Música Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, para partilhar convosco. Falámos de ensino. Até agora, aquilo que eu vos quero partilhar é um pouco como é que nós tentámos responder à grande pergunta, principalmente do ensino superior, que é a pergunta como passar da teoria à prática. Dou aulas no ensino superior há 14 anos e sempre nos perguntamos como é que conseguimos pôr aquelas pessoas que ali saem a pôr a mão na massa. De certa forma, tentar ajudar a que eles possam mais facilmente entrar no terreno, entrar no mercado e ponham não tanta lógica da biografia, da tecnologia, daquilo que falámos aqui, mas de facto fazer uma espécie de upgrade prático àquilo que estamos a falar. Na verdade, aquilo que nós criámos e que chamamos Trends Academy é nada mais, nada menos do que o chamado ensino perspectivo. Por ensino perspectivo, pusemos os alunos, neste caso específico, temos 6 mil no mundo, mas em Portugal, na guarda, especificamente, estes 12, a olhar para o futuro. E o futuro tem conceitos. O futuro quer dizer coisas, não é o axómetro, que é a pior ferramenta que existe na gestão, é o axómetro. Eu acho que. E quando eu acho que lixo isto tudo. E, portanto, temos que começar a deixar o axómetro de lado. Obrigado. E, principalmente, olhar para o futuro. Deixámos de axómetros e começámos a perceber como é que poderíamos observar o futuro naquilo que chamamos Cool Observation. E a definição de Cool de tendências, por tendência, nós definimos comportamento de consumidores. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos consumidores, todos nós somos pessoas. Antes de livros, antes de tecnologia, antes de computadores, antes de bits, de bytes, de tudo, somos pessoas. E, de certa forma, olhar para as tendências e olhar para a forma como as pessoas se comportam. Como é que elas podem, no dia a dia, mudar a sua perspectiva. Pusemos os alunos a olhar para aquilo que é Cool, para aquilo que é atrativo, para aquilo que é inspirador e para aquilo que tem potencial de crescimento. Por uma razão muito simples. Os consumidores, nós, arrumamos-nos em vários grupos. E temos que olhar para eles todos. Tipicamente, eu sou professor de marketing, a segmentação de mercado é uma treta que nós inventámos. Para poder vender alguma coisa. Porque, na verdade, as pessoas não se segmentam. As pessoas agrupam-se por tribos, agrupam-se por comportamentos. E, na verdade, olhar para o comportamento é o ideal. Se calhar não sabem que 43% das raparigas entre os 6 e os 9 anos usam regularmente batom ou gloss. E que, nos próximos 50 anos, vão gastar, em média, 200 mil euros em produtos de beleza. Vejam lá se querem ter filhas. Outro ponto fundamental que não se explica. Nós tomamos banho, temos o gel de banho, e, cada vez que vamos tomando banho, o gel desaparece. Vamos pondo menos gel de banho na mão e vamos começando a meter água dentro do frasco e a agitar para dar para mais umas vezes. Isto não é explicável. Ou o comportamento fantástico na compra dos automóveis que todas as pessoas que vão ao setor de carros para comprar carros põem-se a dar pontapés nos pneus dos carros antes do que comprar. De verdade, estamos a falar de uma lógica altamente emocional. E, por emoções, nós temos que olhar para as emoções. Não tanto explicativo. Pedro falava isso muito bem. Não é explicativo. É observação. E observação é ver para além do óbvio. É ver aquilo que ninguém ainda viu. É ver aquilo que nesta imagem tem uma pessoa atolhada não em tecnologia, mas em cafés. Em grãos de café. Ele está ali. É ver... Ah, pois é. Ele está lá. Agora é fácil. Agora é fácil. Ele está lá. E aquilo que nós queremos é pôr os nossos alunos no mundo, mas em Portugal, porque temos essa capacidade de olhar para a frente. Olhar projetivo. Olhar para as tendências. E os nossos alunos da guarda, em seis meses, doze alunos com quatro briefings produziram trezentas observações. E observações que dizem mas porquê na guarda? Não se passa nada na guarda. Passa. Passa o mundo. Passa à frente dos olhos daquela gente a capacidade de observar. E de, sem pôr em causa aquilo que lhes ensinam no dia-a-dia da universidade, perceber, peraí, o que é que está a acontecer à minha volta que eu não estou a ver? Mas não chega a fazer isso. Nós, com as observações que temos deles, produzimos relatórios profissionais, porque somos uma consultora, relatórios profissionais para os nossos clientes. Pôrmos segmentos de mercado mundiais e, principalmente, em Portugal, alunos. Pessoas que, aparentemente, ah, eles não sabem nada quando chegam ao mercado. Enfim, podíamos discutir sobre isso no outro dia. Mas, tipicamente, a dar outputs. E esses outputs fazem daquilo que nós fazemos no nosso Trends Academy a capacidade de acrescentar valor. A inovação está muito conotada com tecnologia e com grandes orçamentos. Para nós, inovação é acrescentar valor. Com ideias simples. Com pessoas simples, normais do dia a dia e que eu convidei todos para estar aqui hoje neste palco. Não era possível que só me deram sete minutos para falar. E, portanto, eu fotografei-os e filmei-os. Vou pedir e vou-vos convidar a ver um vídeo que é o vídeo que resume, num minuto, aquilo que é o Trends Academy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E, portanto, eu vou deixar de parar para falar. e mostrar-lhes o que você é. Falei se preparar para pensar. Se você quiser ir para ficar. Acha o mundo a saber o que você quer. O que você quer. E, portanto, eu vou deixar de trazer e, portanto, eu vou deixar de trazer e deixar de trazer e, portanto, eu vou deixar de trazer para falar o mundo. com o vírus e, além disso, deu-me o que fazer. Se pudermos resumir em seis minutos o último slide que eu tenho, que diz em suma, aquilo que nós fizemos foi apenas tirar os alunos de dentro da sala de aula, tirá-los da frente da obrigatoriedade de conceitos, de conteúdos, de definições e dizer-lhes, pessoal, vejam o mundo à vossa volta. Vejam aquilo que está a acontecer e, acima de tudo, peguem isso e incorporem isso no vosso dia-a-dia. Não só para vocês, neste momento destes doze, posso-vos dizer que oito querem ser empreendedores, querem fazer o seu negócio próprio, não estão naquela coisa, vão-me pôr a mandar currículos, não vale a pena, porque são eles e mais cinquenta mil e os currículos estão todos iguais, até por cima são feitos naquele modelo terrível que é o Europass que ninguém percebe, nem quem fez o modelo e, portanto, na verdade, há que ser diferenciador. E não precisamos de ser diferenciador e ter rocket science, como eu costumo dizer, basta ser simples e olhar para as tendências, para as pessoas, olhar para o real stuff. Na verdade, a tecnologia, a certa altura, afasta-nos um bocadinho da personalização, porque não entendemos a tecnologia como o meio para chegar ao fim. Usamos a tecnologia como uma solução e ela não é uma solução, ela é uma ferramenta que nos ajuda, e muito, a ser mais proactivos e a ser mais eficazes. Eu estou neste momento a fazer um número sapateado de dez segundos para obrigar a Cristina a separar na dita coisa, na visela, na visela. Três segundos para a visela, dois segundos para a visela, visela. Muito obrigado.